oi galerinha hoje eu vou fazer uma árvore de natal e eu vou decorar a aula deixar bem bonita em fit para tudo que ela deve e eu também vou mostrar como fazer porque é bem fácil de fazer em casa então a gente vai pegar um papel e recortar no formato de um cone igual esse aqui é tipo um triângulo só que também que tá meio arredondado é tipo um cone a gente vai usar esse papel verde porque ele já é feito de verde daí a gente não precisa ir lá pegar para pintar mas se você não tiver papel verde tudo bem faz com papel branco e depois pinta gente a gente vai dobrar ele e colar para ficar no formato tarde com aperto aqui atrás mas a gente já deixou tá pronto então você olha o que a gente já fez ó tá prontíssimo aqui e agora a gente vai começar a decorar né vamos colar vamos colar as bolinhas os corações a gente já recortou bolinhas e corações ó um coração um coração e uma bolinha e a gente vai colar por toda a árvore todinha para ficar bem bonito posso deixar aqui na mesa para ficar mais fácil ó parece que é pouco mas é um bastante né agora eu vou colar um coração vermelho ao contrário que eu mostrei até um pouquinho olha como tá ficando eu tô adorando gente esse coração tá bonito porque a minha mãe te fez tá agora a gente vai colar em toda a árvore então produção por favor acelera aí gente aqui tá vendo sem nada então a gente vai colocar ele também não só aqui então agora eu vou colocar eu vou colocar algumas aqui atrás o que que você colocou perto um do outro gente porque que a babi faz tudo tão grudado lá em cima e deixa um espaço lá embaixo alguém me explica e agora eu vou colocar uma olhada olha a coitadinha da parte de baixo ganhou uma bolinha você me dá um coração vermelho próximo coração vermelho eu vou dar uma olhada eu vou dar uma olhada eu vou dar uma olhada gente para ela a gente tem uma surpresa para o final oi tu não tá colando oxe eu tô colando gente oxe meu deus eu tô gostando eu não tasei nada ganhou uma bolinha eu não tasei nada ganhou uma bolinha gente aqui ó tá vendo tá atrás agora eu vou colar um pouquinho aqui A gente faz bolinhas de corações Que mostram o amor Mas vocês podem fazer o que vocês quiserem Podem fazer Bichinho, triângulo Sininho De Natal, estrela Carinho de Papai Noel, estrela Aliás, a gente não fez Mas a gente fez uma estrela Que vai ser surpresa A gente fez uma estrela Que vai ser muita surpresa Babi Mostra, mamãe Deixa eu dançar a minha dancinha Babi Nem deixa, mamãe Poxa, hein Gente, as bolinhas Eu que recortei As bolinhas são um pouquinho feias Para decorar Deixar mais bonito A gente vai botar esse Para, toca Para, para Para ficar mais bonito A gente vai botar esse glitter aqui Coloca glitter dourado Vou fazer umas bolinhas E faz uns risquinhos também Ai, professora, pode abrir Ah, veio que saiu com a tampa junto Cheio, Babi Foi Ficou lá dentro O que? A tampinha Peraí Dá um palco Olha Que facílimo de abrir, né? Eu vou fazer umas bolinhas E uns risquinhos Então eu vou começar A fazer desse lado Isso Isso Assim fica legal Isso Vai fazendo por tudo Hum, tá ficando lindo, né? Cargarinha Parece que não tem Depois você mostra mais pertinho da câmera Tchau Cuidado, não bota a mão onde está Porque ele tem que esperar secar, né? Esse outro lado ficou bem bonito Pode fazer mais Mais por tudo Tem que ocupar os espaços Então vamos ocupar Ó, gente Ele fez um bem comprido Ai, meu Deu um acidente Ai, socorro Olha como ficou bonito E pra dar um toque final Em toda a árvore Não pode voltar A estrela A gente colocou aqui Num palitinho Eu vou tentar colocar Bem no buraquinho Só que Cuida pra não encostar Cuida pra não encostar Ai, socorro Ai, socorro 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 Tchau 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 Feliz Natal Feliz Natal Tchau Tchau